E aí E aí E aí E aí E aí Caraca mané, maluco só vai assim mané Só vai assim Tô ligado já mané Tô ligado, tô ligado Esquenta não Power up Wow, what the hell? Fucking shit Holy shit Oh, that's not right Tá lá otário, tá lá ó Tá lá ó palhaço Bora Demorou Trocar a gente troca mané Tá lá ó, aê Ah, sem granata tu consegue não né Lança-me isso aí Quer fazer jogo duro? Demorou Quer fazer jogo duro então demorou então Olha ele vindo aí ó Olha ele vindo aí ó Candanguinho ó Candanguinho tá lá embaixo ó ó Tomar um head de quilômetro Ah, saiu né Tem sexto sentido mané Sexto sentido É, tem sexto sentido agora foi apurado é mané Sniper filho É Sniper filho Dentro do bico lá Vou pegar filho, vou pegar Ele ia tomar mais de dois quilômetros Ele ia tomar mais de dois quilômetros Só que ele tá Ele pegou a moto pra quê? Pra ir buscar Pra ir buscar O lança-míssel Ele tá me matando no lança-míssel Quer dizer Tá errado? Não Tá errado não Por que que ele não tá errado? Que o jogo é pra matar mas Só apelar numa coisa? Tá vindo lá ó Tá vindo lá ó Tá muito rápido Tá muito rápido Tá muito rápido aqui ó Ó, tá na rua, tá longe pra caraca, vai ter um coletezinho aqui de leve, vai ficar bonito o confronto, isso que eu gosto, tá errado? Não, tá até divertido, até divertido, ele queria apelar no lança-míssel, que aí eu treino, aí eu treino minha estratégia, ele tá longe, agora eu vou devagarzinho agora, ó, agora eu vou devagarzinho, ver se é onde ele tá, ó, ó, tá vindo, ó, tá vindo voadão, deixa ele se arrebentar nessa lixeira aqui, ó, ó, parou ali, parou ali o filho da mãe, ó, parou ali, vai se expor, ele é bobinho, ele vai se expor, mano, só ter paciência, e tá ali, ó. Olha lá o candango lá, ó. Ah Jogo de paciência Tá na dúvida Tá na dúvida Aí filho Aí ó Aí ó Traumatizei você Aí ó Aê filhão Ih Tá lá ó Bonito Tá lá Aí Cadê tua apelação filho Autopelação hein Expande pra mim Ih Que isso Desespero mano Ele vai atropelar Vai bala aí ó Otário Vai bala Tá aí ó Seu tarão Palhação Sabe atropelar Vou te ensinar como é que é atropela Vou ensinar como é que é atropela Apalhação Assim que atropela Apalhação ó Ó Assim ó Ó Ah filhão Ah Sério Filho Tu não tem Tu não tem moral não Mané Para Para com isso Mané Dá pra tu trocar comigo não Filhão Tá A testa filho Vem Pode vir mano Do jeito que tu quiser Pode vir do jeito que você quiser Filhão De qualquer jeito Pra ser Cai no beco Comigo Sério Cai no beco Comigo Olha a carinha dele ali ó Ó Olha só Biscar ele ó Tchau Foi também Foi também Me matou porque eu tava com sangue pequeno Mas foi também Olha lá ó O marcador lá ó Foi também Sou muito bom Mané Sou muito bom Tá lá ó Já catei um fuzil Já tô fatal já Tá lá ó Pontuação 1600 Vambora Sabe quem vai ganhar primeiro né Já sabe que o desespero é teu né Não corro mais atrás Acabou Já não corro mais atrás Agora quem tem que correr atrás é você Tá lá ó 1600 1200 Eu tô com o dobro do teu ponto Mané Tô com o dobro filhão Pô Passei pela arma Cadê a arma Cadê a arma Tô com o dobro da tua pontuação Fih Pô A sniper tá lá dentro Eu quero essa sniper Caraca O cara pegou a sniper Mano Vou em cima Mané Vou em cima Vou cercar a criança Olha ele caçando ali Casteia Corre coelho Corre Caraca Salvado Coelhão Saiu voado Saiu voado Mané Viu lá Tava caçando Caçando ideia Que ele tava Olha lá Tô com pressa É ruim É ruim De eu dar com pressa Olha lá Batei de frente aqui no beco Ó No beco Ó Aí Tá aí Pode vir Tá aí Fih Tô aqui no beco Aqui Olha lá Eu te vi Mané Palhação Te vi Não tô nem com pressa Olha lá Olha lá Que viado Olha lá Lá como eu te bagunço Ó Tem que meter a cara de novo Lá por baixo Caramba Deu a volta Mané Moleque Deu a volta Nem preste atenção Mané Fiquei preste atenção No beco Mané Tá tranquilo Moleque Tá tranquilo Boa Mas tá longe De me ganhar Car disso Tá Apenas eu Fui soberbo Demais Não tem problema Não Vou descontar Agora Ele quer fazer Um Será que Quer brincar De sniper Pô Sou bom Nisso Hein Sou bom Nisso Aqui O brinquedo Aqui Aí O brinquedo Achei A sniper Aí Tá show Tá bonito Tá ficando bonito A brincadeira Tá ficando Do jeito Que eu gosto Show Ficando do jeito Que papai gosta Vou pegar minha Bazuquinha Agora Bonitinho Aí Eu não vou de carro Né Não sou atalho Será que é bom assim Se eu fizesse Aqui Ó Ih Neguinho Ih Neguinho Ih Neguinho Ih Ali É o medo Mané É o medo Mané Bora Demorou É o medo Fui Não adianta Meu irmão Isso é um ditado Certo Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo Não adianta Fui É aqui Esse bequinho Que é perigoso Ó Esses bequinhos Assim É complicado Isso Isso aí Tem que trocar Bonito Mas assim Eu tô na vantagem Tô na vantagem Entendeu Pretendo usar Essa vantagem Ao meu favor Achei 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 Negrim Achei Achei Toma 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 Vem Ah Entendi Qual é a tua Adianta Bonequim Isso 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 Achei A Bharata Achei 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 O La Achei O Corre, bonequinho. Ah, mané. Porra, mentira, mané. Para, 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 que eu vou explicar a cena, para. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte, foi um engano meu. Eu estava observando o carro, esse carro que parece que o S10 descendo e pensei que era o cara. Quando eu vi que o cara entrou na esquina, eu achei assim, pô, tem alguma coisa errada. Aí eu desci, nisso que eu desci, eu escutei o barulho do carro chegando. Tá entendendo? Eu fui atropelado, entendeu? Nesse que eu fui atropelado, já perdi um pouco de sangue já. Tava com a sniper na mão ainda. Fui, troquei para atirei nele, mas não deu tempo, pessoal. Foi isso que aconteceu, entendeu? Não foi porque ele é bom, não. É porque eu me atrapalhei mesmo, pessoal. Quando a cidade está cheia, assim, há esses enganos. Ele está empatando, mané. Vou ter que trocar de estratégia agora. Porra, fiquei aqui na mão, fala sério. Tem mira? Perdeu. Caralho. Pô, tu pega um fuzil. Olha só, tu pega um fuzil. A arma vem te trocar automaticamente para uma arma mais potente, você continua com a pistola. Dá para tu entender um troço desse, mané? Dá para tu entender um troço desse? Fala sério. Sobe logo. Aí, empatou. Tá bom. Empatou não. É, empatou. Ué? Saiu, mané. Perdeu, desistiu. Show. Valeu. E aí, gente. E aí, gente.